E aí galera, beleza? Mais uma vez vocês vão bem-vindos ao canal. Hoje eu vou dar continuidade na parte do cofre do Golf, tá? Ó, como vocês podem ver, a traseira aqui eu montei a suspensão já com as rodas réplicas OZ, depois a gente vai fazer o trampo nas pinças de freio, ó. A suspensão já tá montada, aqui não dá pra ver ali. Vou pegar o celular ali, vou clarear pra vocês darem uma olhada que ficou da hora a suspensão no lugar. Vou ligar o flash aqui do celular, vou mostrar um pouco pra vocês ali, que ficou da hora. Ó, suspensão zona no lugar. Agora tem que fazer a pintura das pinças de freio. A gente já fez a montagem aqui, a regulagem, removemos a cambagem. Aí ó, agradecer a Momo pelos pneus, a Carbon por esse modelo de roda fornecida top. E a pneu free que mandou tudo pra gente aí balanceadinho já direitinho. Certo? Acompanha aí, que eu vou mostrar pra vocês agora. E vou fazer um pouquinho agora do cofre. Vou tampar esses furos aqui, ó. Esse, esse. Vou ver se eu faço uma chapa pra tampar isso aqui também, ó. Vão acompanhando aí. Beleza? Já já estamos de volta. E aí E aí E aí E aí Tchau 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 Tamo de volta aqui ó Vou mostrar pra vocês aqui Eu já fiz um Comecei a tampar Que tá escuro aqui já Já comecei a tampar aquele furo E o daqui Depois eu vou cortar Uns bico de rosca que tem ali Ó As longarinas como vocês podem ver ó Tá ficando top demais ó Tudo bem fechadinho Bonitinho Eu vou dar um acabamentinho ali Minha única preocupação vai ser aqui ó Nessa parede de corta-fogo Porque esses furos daqui eu não vou conseguir tampar Porque eu não vou desmontar painel Essas coisas Porque vai dar muito trabalho Eu tô pensando em comprar duas borrachas dessas Ver se eu acho por aí De algum outro MK3 Ou algum outro carro que sirva aqui Só pra tampar esses furos Esse aqui a gente vai usar Porque esse aqui é o que vai sair O atuador de embreagem hidráulica Esse aqui provavelmente a gente não vai usar mais Porque esse aqui é o da embreagem original A gente só vai manter mesmo o outro ali Então eu vou ter que comprar três borrachas pra tampar ali Vou ter que tampar o furo daqui também Dar um acabamentinho aqui Aí basicamente a parede de corta-fogo é isso E o cofre Aí é tirar o sistema de freio Baixar quadro com caixa de direção Dar aquela limpada Porque o bagulho tá sujo Pintar tudo de preto essa parte aqui E aqui o cofre da cor do carro Aí a parte do cofre tá pronta Tá Então é isso aí galera Acompanha aí Eu vou dar mais uns pontos de solda E já já a gente finaliza o vídeo Se proceder um par e pé Realidade é muito triste Mas é no subúrbio Surgis mundo Sobem mundo Que persiste o crime Pegar o trem é arriscado Trabalhador não tem escolha Então enfrenta aquele trem lotado É não se sabe quem é Quem é assim pode ser luz Aí galerinha Tampei o furo ali Tampei o daqui Agora tem só uns pequenininhos Que eu vou ter que tampar aqui Ali foi tampado também Mas é isso aí Vídeo simples Próximo eu já vou mostrar pra vocês O cofre basicamente totalmente preparado Tá Se Deus quiser Tá dando um trabalhinho aí Porque eu não posso parar os trampos da loja Mas vamos continuar o projeto aí Vai acompanhando Se inscreve no canal Clica no sininho Tá E deixa seu like aqui embaixo Aqui pra fortalecer o canal E ajudar a gente a crescer E passar as informações Pra quem também deseja fazer Um airtuck Em casa Entendeu Com custo bem mais reduzido É isso aí galera Dá uma força aí Pro nosso canal crescer também Que o nosso canal crescendo Vocês vão ter muito mais conteúdo Beleza É isso aí Vale Aí galerinha Tampei o furo ali Tampei o daqui Agora tem só uns pequenininhos Que eu vou ter que tampar aqui Ali foi tampado Fala galera Beleza Voltamos com o vídeo Ó Tô fazendo Algumas chapas aqui Comprei uma chapa 18 Continuando aqui A parte de tampar Os furos E os buracos Que não vão ser utilizados Tá vendo Fiz a chapa daqui Já deu uma nivelada Depois só dá um acabamento Certinho Ali é só uns pontos de solda Pra segurar mesmo Agora eu tô fazendo Do outro lado Tá Acompanha aí Que a gente vai voltar Vou mostrar pra você Mais ou menos Como vão ficar Aí galera Tá vendo Esse buraco aqui A gente não vai usar mais Aí fiz a chapinha ali Tá vendo Desenho certinho Só correr o cordão de solda Agora E já era E já era Aí galerinha Basicamente é isso Vai ficar fixado ali no lugar Dei um pontinho de solda Agora é correr o contorno ali Depois dar o acabamento com o flap disc Vai ficar da hora Acompanha aí Agora é melhor Perper drink, I still sip Perper weed, blunt steel lip Real nigga, real bitch Perper swag, that's real shit Dumb candy calls, I'm coming down That paint drip, I still tip That pimp shit, she don't plan to fuck I pick up, I still hit That swag, bitch Everything is purple Swag 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 Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. Está totalmente fechada. Agora é isso aí. Agora é quebrar na lixa ali. E dar acabamento. E dar acabamento. E dar acabamento. Vamos lá. 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 Vamos lá.